. . . . . Ó, tem que pegar a mão. Deixa eu passar o seu filho. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Arroba o balão por favor aí, rapaziada. Ah, tá! Olha só! Manda girar, cara. Os caras estão com o braço de sábio. Pô, BC, o cara lá de Campinas girou o balão, cara. Você é louco! Vocês que não correm no mato não. Ponto na boca lá. Ó, BC, vem aqui, já que vocês não estão fazendo nada. Vem aqui. Ó, vem aqui. Ó, chega aí. Tá regulando quatro passos, caralho. Opa, calma, deixa a arma. E aí, São Paulinho, tem coragem? Peraí. Que caralho. E aí, mano, é quanto tempo que você não vinha no campo? Não, isso é do nosso. Isso é do nosso. Isso é do nosso. Isso é do nosso. Boa noite. Que caralho. Que caralho. Tá grão, tá grão. Vamos lá, mano. Fala aí. Obrigado. 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 Sente o leito aqui. Tá foco. Tá um pingo meio doido. Pegou? Não, esse aqui. Tá acendido. Ô, Leite. Tirei. Tá ali, ó. Oi. Oi, Thiago. Oi. Oi. Vamos pegar a corda aqui. Deixa ela sentir. Deixa ela sentir. Deixa ela sentir, pô. Deixa ela sentir, pô. Deixa ele dar tranco não, mano. É, mano. Eu acho mais fácil. O que? Vai ser. Aí, ó. 15 metros. Uma gaiola. Duas gaiolas. Um bokever. Olha quem tá aqui, ó. Tio Sula ali, ó. Tio Sula ali, ó. Pra quem não põe aqui. Thiago, vai liberando devagar você. Libera, Thiago. Solta, Thiago. Solta, Thiago. Solta. Lá, Tio Sula. 120 reais, ó. Sim. Deca dura por mim. Vai trazer as deca que é melhor, hein? É o Léo aí. Ó, Léo. Tá atrapalhando aqui, pô. Toma aí. É o Léo. É o Léo. Tem que levar um pouco aí, Léo. Aí. Só segura você, Léo. Só segura você. Só segura você. Só trave e libera o resto. Aí. Aí, assim mesmo. Vai. Deu um momentinho agora. Deixa a busca. Um vídeozinho de um minuto aí, ó. Pênico. 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 Que pariu. Puta Céu. O que foi? Na onde? Puta. Espera aí. Espera aqui, ó. Dá a volta? Acho que não tá indo. Tá solto aqui, ó. Tá solto aqui, não tá? Não, ali, ó. Vai falhar ali, ó. Aí, ó. Calma aí. Aí, ó. Não, mesmo se falha só aqui, né? Não pega aí nada, cara. Vamos, vamos embora. Tá bem? Pode ir, cara. Calma. Não pega aí, então. Deixa ele pra ir pro rio final lá na festa. Esse aqui. Esse ramelado, pô. Que da hora. As cordinhas, né? Espera aí, ó. Vai soltar ali só. Não, não. Vai ter papo. Ahn? Ahn? É, Valeu. Cala. Já foi na feira, eu sei que eu sei que eu sei. Ahn? Trava você e libera o resto. Pode levar, Léo. Pode levar. Segura. Aí, pode levar mais. Eu acho que os caras vão preparar um balunjão pra maia. Urucão? Quarenta. Ela só ajuda ela. É, peraí. Leva mais, Léo. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Devagarzinho. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Tá bom assim. Só vai manter no seu aí, ó. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Só anda pra trás. Só anda pra trás. Só anda pra trás. Mas não vai liberando o cara. Arrasta. Segura ele. Só arrasta. Só segura ele. Pode ir mais. Pode ir. Aê, vai. Pode ir. Sim, mesmo. Pode ir mais. Pode ir. Pode ir embora aqui. Aê. Vai que ele já tá indo. Pode ir embora. Vai. Vai levando. Só anda. Só anda, filho. Não libera, Luiz. É, na boca ali. Tá abrindo. Vai na boca, né? Na boca, Daniel. Calma. Vai que vai, vai que vai, mano. Vai que já tá nas outras. Vai, vai, vai. Vambora, vai. Não, mas não sai do chão. Pegou aqui e já era, Luiz. Nossa, tá aí. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Mais um. Pegar e já libera só. E se levando pra debaixo, gente? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vambora, vai. Vai. Filho, abriu o balão, hein? Tudo? Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Ei, caralho. Agora eu vou ou não vou, hein? Tirar foto. Me dá porra. Segura, porra. Segura um pouco. Vai, vai. Não tava, não. Vai levar. Vai, gente. Leva pra baixo. Vai, né? Vai. Vai. Se destacar, corre com as gaias pra cá, hein? Já foi! Já foi! Vai, vai, vai. Foi, caralho. Aiee! Caralho! Show aí, ó. Parabéns pra Fênix. Olha que louco, mano! Da hora. Ufa, hein? Parabéns aí Parabéns aí Vamos embora, cara Vamos controlar aí no chão Vai, mano Pera aí, pera aí Vai, vai, caralho Pera um pouco Pera um pouco, deixa o balão pegar mais altura Vamos pegar mais altura Vai que é cortado Vamos, vamos Aê, caralho Aê, caralho Aê, perinha Tá aí, joadinho É, não sei Pegar a gente do meu lado Não, pessoal Olha lá Aê, caralho E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Parabéns, hein? Parabéns.